Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Esse vídeo que é super especial, porque hoje eu trago 5 dicas que vão transformar a sua forma de estudar para o EMA e ser aprovado ainda esse ano. Mas antes disso, deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos para o nosso vídeo de hoje. Eu sei que estudar para o vestibular é um processo bastante difícil. Já passei algumas etapas, já passei algumas vezes por essa fase e o frio na barriga é bastante grande. É por isso que hoje eu estou trazendo dicas importantes, inteligentes, para que você consiga alcançar o seu objetivo e ser aprovado na UEMA ainda em 2024. Então a dica número 1 é otimize técnicas de memorização. A memorização é um processo muito importante, mas eu sei que a grande quantidade de conteúdos, a grande quantidade de informações pode ser um processo difícil para você nessa fase. Felizmente, existem muitas técnicas que foram desenvolvidas ao longo do tempo para que você consiga memorizar, ter uma atenção maior em conteúdos específicos e consiga ter um aprendizado mais eficiente. Existem técnicas como a revisão espaçada, repetição espaçada, a técnica do palácio da memória. Além disso, dizer muitas questões e simulados é muito importante para revisar e consolidar a memória. A dica número 2 é crie mapas mentais. Durante muito tempo, os mapas mentais foram demonizados por muitos estudantes, mas se você fizer de forma eficiente e inteligente, eles conseguem agrupar informações que parecem complexas e difíceis e ainda relacionar conceitos. É muito importante que você tenha o tema, a ideia central. A partir da ideia central, você começa a estabelecer ramos com detalhes e informações que sejam relevantes. E a cada ramo, a cada informação nova acrescentada, você adiciona novos ramos e novas informações até que todo o conteúdo que seja interessante e relevante para você aprender, você consiga fazer e assim isso te ajuda a entender assuntos mais complexos e difíceis, além de relacionar conceitos. A terceira dica é uma dica super inovadora, está relacionada com a tecnologia, com a inteligência artificial e que a gente precisa utilizar a nosso favor, que é utilizar jogos educativos. Existem jogos online que te ajudam a memorizar, te ajudam a estudar de forma mais eficiente, te ajudam inclusive em planejamento. São jogos educativos que estão relacionados ali com matemática, física, ciências da natureza de maneira geral. Então tente utilizar a inteligência artificial, a tecnologia a seu favor, para que você consiga aprender melhor. A dica número 4 é uma das dicas mais interessantes e mais importantes desse processo, que é estabelecer metas específicas. É muito importante que você estabeleça metas alcançáveis e realistas. Metas que não sejam muito abrangentes, como por exemplo, ah, vou só estudar mais, mas que você diga, hoje eu vou estudar duas horas e vou estudar tal disciplina. É muito importante estabelecer metas específicas, metas que possam ser alcançáveis e que não são generalistas. Isso vai te ajudar a procrastinar menos e ser mais eficientes, além de aumentar suas chances de aprovação. E a dica número 5, e não menos importante que as demais, é crie um ambiente positivo de estudos. O ambiente influencia diretamente no teu aprendizado e no teu progresso. É importante que o ambiente que você estuda seja silencioso, longe de distrações, como telefones e outros dispositivos, como TV. Além disso, você pode personalizar o teu espaço, com dicas, com informações, com textos, que sejam motivadores, com fotografias daquela futura profissão que você deseja. Porque tudo isso, um ambiente silencioso, aliado ao ambiente que te motiva, você consegue ter mais chances de aprovação. Então, com essas dicas inovadoras, eficientes, você consegue tornar o seu processo mais eficiente, menos doloroso e mais assertivo. Eu vou te trazer uma dica de ouro, uma dica importantíssima. É importante que você estude focado com materiais 100% na UEM. E é por isso que eu quero te apresentar o curso Equação, que é um curso 100% focado na prova da UEM. Nós temos aqui material atualizado, 100% atualizado, com videoaulas, simulados semanais. Nós temos aí já centenas de simulados semanais, além da correção de redação a cada 15 dias, ou seja, duas vezes ao mês. É muito importante que você compreenda esse processo, entenda aquilo que você precisa fazer para alcançar o teu objetivo de maneira mais eficiente e assertiva. Além disso, não esqueça de deixar aqui o gostei, de se inscrever no canal e compartilhar essa informação com mais pessoas. É isso, espero que esse vídeo tenha te ajudado, esteja conosco. Clica no link aqui embaixo, que vai te direcionar para um vídeo que te explica como funciona o curso Equação e que você possa se inscrever também. Um abraço e até a próxima.